Fala galera nerd, eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado E nesse vídeo vamos trazer pra vocês uma lista marota dos 5 piores filmes de 2016 Pode sentar, preparar a pipoca e descer o dedo nos comentários E colocar qual foi pra você o pior filme de 2016 Ou então, o que eu trouxe pra vocês e colocar a sua opinião aí no comentário Pode rodar a vinheta aí meu querido Paduano Essa lista foi construída da seguinte forma Eu coloquei uma pergunta lá no grupo do Telegram O link tá aí no post, se você ainda não faz parte, faça parte desse grupo E a galera opinou e votou nos 5 piores filmes que eles assistiram E eu selecionei alguns junto com a da equipe do Nerd Tatuado E fiz essa lista marota pra vocês dos 5 piores filmes de 2016 Mas chega de delongas e vamos para a lista que vocês querem ver né Antes da lista tem uma novidade aí pra vocês Nós lançamos o Patreon e o Apoia-se Aqui na descrição tem todas as informações pra você nos ajudar o canal crescer Nos ajudar a produzir mais conteúdos pra vocês Não se esquece de ver essa novidade que a gente tá aí também Não se esquece de se inscrever e de comentar logo e de ativar o sininho Antes do final do vídeo O número 5 O filme dessa posição é Tirando o Atraso Mas por que esse filme? Você deve estar se perguntando Todo mundo se perguntou Você deve ter gostado Mas ele é um filme machista Cheio de piadas escrotas Também piadas referentes à pedofilia Nós temos um grande ator nesse filme que é Hobbit The Neuron Mas ele faz um papel do avô tarado do Zac Efron Quem é Zac Efron? É, você deve estar se perguntando quem é Zac Efron Aquele ator que solteira a camisa Que fez High School Music Esse carinha que tá aparecendo aqui Ele tá acostumado a fazer esses filmes de piadas Ele fez vizinhos O filme não sabe onde se enquadra Tenta tirar proveito de tudo Mostra peito, bunda, o Zac Efron sem camisa Tenta apelar de piadas Aquelas piadas lá do fundo Que algumas pessoas acham engraçadas Mas acaba não sabendo o que está fazendo E nem o diretor que produziu deve saber o que ele queria fazer Até o diretor tem vergonha desse filme Menos o Zac Efron que só tá fazendo filme desse nível O número 4 O número 4 é Deuses do Egito Ele se preocupa mais com os efeitos visuais do que a própria história Ele traz o mais do mesmo É como aquele clichê de filme de Hollywood O cara apaixonado tentando salvar a donzela em perigo Até quem jogou Age of Mythology sabe mais de mitologia egípcia do que quem fez o filme Traz atores brancos para serem os Deuses A gente sabe que lá no Egito A galera tem a cor mais escura Parda, assim como a minha Porque é sol Não tem um protetor solar E os Deuses Ah, porque é Deus e não pode ser branco Ah, é Deus porque não pode não Não A gente sabe que a grande maioria Na história É dessa cor O número 3 é X-Men Apocalipse O roteiro sem conexão com nada O apocalipse não foi feito direito Vocês podiam ter pego Somente, ó Fácil, fácil Escuta aqui Me escuta Me escuta Podiam ter pego a animação do X-Men E ter feito uma live action E ter resolvido o problema Mas não Inventário demais Vamos mudar Vamos fazer algo diferente E acabou esquecendo Do primordial A galera da Comic Con San Diego Mostrou um possível personagem Possível roupa Que seria do apocalipse Porra, tinha feito aquela Que lembra o Street Fight vs Capcom Aquela Porra, tinha feito ali Tinha ficado perfeito Ninguém tinha reclamado Da roupa do apocalipse Eu só vi Duas vezes A mística E tinha um novo personagem lá Eu não sei o nome Eu acho que era Jennifer Lawrence É Eu acho que o filme Se perdeu em todos os momentos Ele não sabia o tempo Do X-Men que estava Não sabia se era Primeira classe Se era um antigo Se era um novo Ele não sabia como Colocar o roteiro O roteiro tava pingado Pareceu Que alguém tinha jogado Vai, bota lá Bota isso Faz aquilo E o único momento Maravilhoso Novamente Que rouba a cena É do Mercúrio Com a música parada Aquela A velocidade Do Mercúrio Somente Isso Se procura aí no Youtube Não precisa comprar o burrei Número 2 O filme dessa posição Entrou Por conta Da sua Venda altíssima Da sua hype Gerada Pelos trailers Pelas emocionantes Pela venda Pela Pela Arlequina Pelo Will Smith Pelos atores Estavam lá Ele foi muito bem vendido Mas na hora De mostrar Do vamos ver Não mostrou O que deveria mostrar Esqueceu Do principal Que foi a ação Do grupo De mostrar Mais ação De ser mais cativante De ter humor Que estamos acostumados Mas não trouxe Esse humor Ele não sabia A hora De mostrar O Arlequina Não sabia Mostrar O Will Smith Não sabia O que fazer Ele se perdeu E além de mais No meio do filme Parece que chamaram O Zack Snyder Pra escurecer o filme E colocar O Coringa Como um funkeiro Louco Com uma risada Sem graça E sem saber Que ele ia passar Dois segundos No filme E reclamar Na mídia Que não Mostrou O seu Total talento Que o Jared Leto É um grande ator E ele incorpora Muito bem Alguns filmes E se você quiser Eu faço uma lista Sobre os grandes filmes Do Jared Leto Comenta aí Se você quiser Por isso Esse filme Entrou na nossa Segunda posição Número 1 Finalmente O nosso Número 1 É Claro Você já deve saber É Batman Versus Superman O filme Que você esperava Muito 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 No final Não entregou nada Eu não sabia O certo O que fazer Ele entregou Um pouquinho No cinema E depois Foi entregar No Blu-ray Aquela crítica A galera Criticou Não Tem falhas O filme Então vamos Entregar O melhor Com cenas Extras No Blu-ray Uma edição Diferente Edição Limitada Não Cara A gente quer ver Todo o filme No cinema De uma vez E depois A gente compra No Blu-ray Aí você tem As cenas extras Cenas deletadas Aí Isso nos cativa Mas da forma Que foi feito Ficou Sem graça O filme Foi totalmente Perdido No roteiro Você tem Dois Super Ultra Power Mega Blaster Super Super Heróis E você não Sabe Como Falar Você não Sabe Se você Conta muito Bem O Batman Ou se você Não sabe Se conta Muito Bem O Batman Você se Pede Para saber De quem É Quem O filme Se é um Filme De briga Se é um Filme De união Mas no final Acaba sendo um Filme de briga De 5 segundos Dentre o Batman E o Superman E que acaba Com a frase Mais besta De tudo Também tem Mais O Lex Lut Parece um Louco De pedra Que tem Acabado De cheirar Uma carreira Gigantesca De cocaína E foi Para lá Totalmente Elétrico Gravar O filme Essa é a lista Marota Dos piores Filmes De 2016 Não esquece De comentar Qual é a sua Opinião Sobre esses Filmes Que colocamos Na lista E colocar A sua lista De 5 piores Filmes De 2016 Espero que Vocês tenham Gostado Desse nosso Vídeo Clique em Gostei Se inscreve Em nosso Canal E não Se esquece De ativar O sininho Para receber As notificações Se você Descrito E também De procurar Na nossa Descrição Os links Do Patreon E do Apoia-se Para você Nos ajudar A trazer Mais conteúdo Trazer Novos sorteios E novas Ntbox E valeu Galera Nerd Fui E que a força Esteja com vocês Valeu Tchau 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 Tchau